Olá pessoal, tudo bem? Vais colegas pediram para eu falar um pouco sobre a questão da flexibilização do porte e da posse da arma de fogo por meio de decreto. Pois bem, a Lei 10.826 de 2003, de Estatuto de Desarmamento, é quem estabelece as regras para o porte e para a posse de arma de fogo no Brasil. E o artigo 4º, ele não pode ser alterado por meio de decreto. O artigo 4º fala dos requisitos, das exigências para se ter o porte e a posse da arma de fogo. Quais são? Idoneidade comprovada com certidões negativas criminais das justiças brasileiras, isso não pode ser alterado por meio de decreto. A comprovação de atividade lícita, de trabalho lícito e de residência certa. bem como a comprovação de aptidão técnica e psicológica. Isso não pode ser alterado por meio de decreto. O que pode ser alterado por meio de decreto? Pode ser alterado, por exemplo, a questão da renovação. A renovação era de 3 em 3 anos, hoje é de 5 em 5 anos. Isso pode ser alterado. Pode colocar de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, enfim. Isso pode ser alterado porque a lei deixa margem para essa alteração. Outra questão importante. O decreto que hoje regulamenta o Estatuto de Desarmamento é o 5.123 de 2004. E ele realmente dificulta, ele que dificulta realmente o porte de arma e a posse de arma no Brasil. Principalmente com o requisito que tem lá, que é a comprovação efetiva de necessidade. Nisso, a Polícia Federal, a partir do seu poder discricionário, dificulta muito e nega muito o porte e a posse de arma de fogo pela não comprovação dessa real e efetiva necessidade. E tudo basilado com orientação do Ministério da Justiça. Logo hoje, o Ministério da Justiça pode alterar isso. A flexibilização disso e realmente ter o porte facilitado para quem precisa. Por meio de decreto, não pode ser alterado o artigo 4º, mas pode ser e deverá ser alterado no decreto que regulamenta hoje, que é o 5.123, acredito que vai ser revogado e totalmente alterado. E assim realmente todo o processo poderá ser menos burocrático e realmente poderá ser muito mais fácil ter o porte e a posse de arma de fogo. Se isso é bom ou ruim, o futuro dirá. Mas pode sim. Grande abraço!